E a chuva que caiu em Goiânia durante esta segunda-feira causou alagamentos em vários bairros da cidade. Uma motociclista aparece em um vídeo tentando segurar a moto que estava sendo levada pela força da enxurrada, na Avenida Nápoles, no Jardim das Aroeiras, região leste da capital. A situação só foi controlada depois que a mulher recebeu a ajuda de outros quatro motociclistas. Na mesma região, no setor Santo Hilário, o cenário também foi caótico. Os carros tiveram dificuldade em transitar pela Avenida Dom Serafim Gomes Jardim. Com tanta água não dava para arriscar e o congestionamento acabou ficando bem grande na GO 010. E olha só como ficou esta avenida no Parque Alvorada, em Senador Canedo.